Fala aí galera, beleza? O que tá falando é o Gabriel trazendo pra vocês mais um vídeo rápido e prático aqui do canal Pra mostrar pra vocês como fazer o desafio que veio hoje da semana 2 do passe de batalha Mas antes não se esqueça de deixar seu like, pois seu like ajuda muito Vamos, já clica nesse botãozinho do like que ajuda demais o canal E se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações Para não perder nada aqui do canal E eu vou mandar dois salves aqui no início do vídeo Que é para a RaquelJG4 e para o Gustavo Santos Pois eles me seguiram no Instagram Então se você quiser receber um salvezinho aqui no começo do vídeo É só você me seguir no Instagram, link tá na descrição Bom galera, o primeiro local é o norte Ele fica aqui em cima, um pouquinho na direita do cruzamento da sucata É só vocês marcarem onde eu estou marcando aqui no mapa Que vocês vão saber certinho onde tem que cair pra completar esse desafio, beleza? Pra tá completando 1 de 4 do seu desafio O próximo local é o sul e ele fica aqui embaixo da cidade da sorte Então é só marcar onde eu estou marcando aqui no mapa E cair lá que você já vai tá contando o desafio 2 barra 4 Próximo local é o leste e o leste fica aqui embaixo da cabana solitária Bem na direita da mansão aqui Então é só você chegar ali e completar mais uma parte do desafio, no caso 3 barra 4 E o último local é o oeste E o oeste fica aqui na esquerda de margens de snobes Então é só vocês marcarem aqui que vocês já vão tá completando o seu desafio Completando 4 barra 4 aí, completando tudo do seu desafio E bom galera, se eu te ajudei, dê um gostei aí no vídeo Pois seu gostei ajuda muito E se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever E ativa o sininho de notificações para não perder nada aqui no canal, beleza? O vídeo é esse, então fique com Deus E até o próximo vídeo e falou! Música 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 Música